Desculpa aí, não sabia que você tava aí matando. Não ia matar você não, cara. Sabe que eu te amo, porra. Então bora dar um rolê aí? Bora dar um rolê? Ah, que isso, cara? Matou o Chucky, ia falar com ele do evento. O moleque é rei Lídia. Ai, glória, mano. Mano, não dá.